Descansei de mim quando descobri que o meu futuro está cruzado em Deus Amadureci os sonhos que plantei em meio ao deserto Lágrimas joguei, meu futuro é agora eu vou erguer Ninguém vai dizer que é fé, mas eu tentei Deus vai realizar tudo aquilo que sei Já posso até cantar que chegou a minha vez Deus ensina os presentes de Deus